Tu ia usar o barbeador, o rapaz com bigode, o rapaz com... Cadê aquela máquina aqui, Zico, de cortar cabelo? Aí, mãe! Cala tua boca! Mas foi o cheirinho que eu falei pra ele... Fala, galera do canal, e aí, beleza? Galera, é o seguinte, vamos trollar a sandalca aqui. Vou fazer um corte, porque a mano aqui, né? O cheirinho tá fazendo aí, né, cheirinho? Filma aí, filma aí pra galera aí, ver como já tá ficando. Só os dois ovinhos? Não, não, tá completa já, ó. Já, já. Aí, nós vamos mostrar pra sandalca depois, mano. Vou mostrar meu corte pra vocês perto da sandalca. Acompanha aí como vai ser, viu? Finalizamos o corte aí, filma aí, cheiro. Finalizamos, família. Corte de p... Vou ver a reação da sandalca. Deu, mãe? Pra ele. Thiago Melo, beijo, visual novo! Vou! Com boca, badeta, já vem. Ô, precisa tu gritar desse jeito, Jair? Tu lendo? Galerinha, é o seguinte, mano. Thiago Melo, bem aqui, galera. Falando pra vocês aqui. Bem-vindo ao canal aí, vocês mais novos inscritos aí, família. Eu sabe que o teu nome é Thiago Melo. Passando pra dizer a vocês que papai tá de visual novo aqui, ó. Precisa tu ficar gritando. Olha aí, olha. 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 Que diabo de corte é esse que tu já fez em ti, hein, Thiago? Para na frente e fica atrás, hein? Deixa de ser avestado. Como é que tu faz a porra de um corte desse no teu cabelo, Thiago, hein? Mostrando a moda. Tu que porra de moda? Muito bonito pra tua cara. E os outros vêem isso desenhado aí de cebozão. Maíra, tu vai me pagar. Que aí, oi? Eu te falei, Thiago, que não era pra te brincar com a minha cara. Que eu ia usar o barbeador com o rapaz com o bigode, rapaz com... Cadê aquela máquina aqui, Zico, de cortar cabelo? Que aí, mãe? Cala tua boca. Mas foi o cheirinho que eu falei pra ele... Esse ele fez porque tu mandou. Cadê aquela máquina que tava aqui, Zico? Falei pra ele parar na frente e picar atrás. Aqui, ó. Me dá isso aí. Peraí, mãe, mãe. Cala tua boca. Te ajeita, te ajeita. Tu não é leso, tu não é leso. Peraí, mãe. Tu faz uma brincarinha dessa no teu cabelo. Tu não é leso, não. Te falei pra eu não brincar com a minha cara. Sai, te tira tua mão daí. Tira tua mão daí. Peraí, mãe. Tira tua mão daí. Mãe. Quando tu tira a vida pra te perturbar, tu perturba, tu perturba. Te senta. Bora, te senta que tu não vai andar na rua com essa porcaria no teu pescoço, não. Peraí, mãe. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Tira a mão daí. Tira tua mão. Vou te dar um raspo. Peraí, por favor. Vou raspar. Tira tua mão daí que eu vou dar ali dentro da tua orelhona aí. Já lá. Desce ainda com uma pomba já no teu pescoço, cebozão. Você ajeita aí que eu vou tirar isso aí. Você ajeita aí. Tira a mão daí. Tira a mão aí. Tira a mão aí. Quê? Olha, tu vai chorar? Tu quer chorar? Tu quer chorar? Tu quer chorar? Quer chorar? Tu quer? Vem, me aparecem com os teus cortes e pomba aqui. De novo, eu já te falei que eu vou rabar seu bigode, Thiago. Tu não me aparece com o corte e pica aqui e tu pega a porrada de mim, meu irmão. Que feitagem. É, um estragou com o corte, ó. Ah, top. Ah, tu quer desenho, não quer? Te senta que eu vou fazer um desenho agora na tua costa. Peraí, não, não. Não, tá bom, mãe. Vem, vem que eu faço um desenho bacana pra tirar tua cabeça, vem. Ai, cara, deixa o like nesse vídeo aí, galera, ó. Quase eu me mara, mano. Vem, vem que eu faço um desenho bacana aí. Pô, mas estragou o bagulho, tá só filmando. Mas é a pomba do começo pra cá, o crião ali que tá pra esforço.